Gente decente, mais um vídeo aqui para o nosso canal Ainda aqui no Anel Viário, já estamos nos aproximando aí do quarto Anel Viário E liguei a câmera para a gente ver essa região, esse trecho Essa rodovia que faz a ligação ali do Eusébio à Ceasa de Fortaleza E as saídas das BRs ali 020 e 222 Como todos sabem, essa obra ficou 15 anos aí parada E de 2019 para cá foi que ela foi retomada e está sendo concluída Falta muito pouco para a conclusão dessa obra Mas eu quero mostrar para vocês também, eu liguei a câmera aqui Para mostrar, tem várias empresas instaladas aqui, vários galpões E eu não sei se esse aí é o da Amazon, esse aí mesmo Um inscrito me pediu e está aqui Fortaleza recebeu esse equipamento da Amazon aqui E tudo agora chega mais rápido para nós Quando a mercadoria nossa chega aí Quando o pedido nosso chega aí Então Em uma hora o nosso pedido sai daí Então ele chega no nosso destino muito rápido agora É, esse equipamento é muito bom para nós que compramos via internet Porque tudo vai ser assim agora E tomara que os correios do nosso país também seja parecido com isso Algumas transportadoras Façam o trajeto de nossas correspondências Então é aqui na direita Está em obra ainda Acho que tem uma parte já inaugurada Mas tem outra parte que está em obra É muito grande isso aqui Então que nossas correspondências via os correios Seja com essa agilidade também Que seja privada a empresa que faça isso para nós no futuro Como em outros países Então Tendo concorrência tem agilidade, tem tudo Quando não tem concorrência E não é privada a coisa Aí fica aí na situação que se encontra O Deus dará Mas assim Acredito que um dia será privatizado E que uma empresa Tipo essa Amazon E outras transportadoras Que já faz esse serviço para bancos Para várias empresas sérias Que existem em nosso país Não utilizam mais os correios Tem muitas empresas Que não utilizam mais os correios Principalmente bancos Então Utilizam empresas privadas E a correspondência chega de imediato Então Que isso seja conclusivo E nós tenhamos no futuro aí Uma agilidade na entrega de nossas correspondências Então eu queria mostrar ali Para a gente ver um pouquinho também Da BR-116 Tem um pedido de um inscrito Para ver esse trajeto do anel viário ali Chegando na BR-116 Aqui na direita tem várias empresas Também Que ela faz o serviço dos correios Tipo essa aí Essa da direita Essas duas aí da direita Mas na frente ali é o atacadão Mas tem uma aqui que está sem o nome Acho que ela saiu A Tegma Também faz Um serviço Muito ágil Que o correio não faz Por isso Aqui está os correios Também está instalado aqui Por isso que É Tem que ser uma empresa privada Para fazer serviço Para nós Gente O dia de sol Mas com muitas nuvens E aqui na esquerda Essa lona Que você está vendo aí Essas duas loneses Brancas na esquerda Isso é uma igreja Uma igreja evangélica Muito bacana Eu não fui aí ainda Mas eu tenho vontade de ir Irei Qualquer dia desse aí Vou conhecer E muito bacana Isso aí faz muitos anos Que está aí fazendo trabalho De ressocialização Muito grande Então parabéns Aos pastores A essas pessoas Que se doam Para o povo E Isso é muito bonito Aqui gente Já o Viaduto Nós estamos passando Por cima da BR-116 Não vai dar para ver É Não deu para ver Mas é ela aqui Seguindo direto Vai para o Eusébio Mas nós vamos Descer essa alça aqui E vamos acessar A BR-116 Estou com movimento Eu tenho visto muito movimento De ambulância hoje Passou duas por mim ali A câmera não estava ligada Mas assim Rasgando asfalto Sabe Ali era muito crítico Aquela situação Que vinha dentro Daquelas ambulâncias Desesperadoras Aqui já nasce 116 Alguns buracos Nesse entorno aqui Mas já estão tapando Olha Ainda bem E aqui vamos pegar Na esquerda E seguimos aí Chegando em nossa Cidade maravilhosa Tem um amigo meu Que diz Todos os caminhos Me levam a Fortaleza E é verdade Se estiver em Belém Do Pará E estiver aqui em Manaus Vai Mas o caminho De volta é Fortaleza Então todos os caminhos Realmente Leva a Fortaleza Aqui nós já estamos Nas imediações De acesso A Pensejana É logo aí Na frente Dia bonito Dia maravilhoso 60 km Se não chega Papel em casa Estamos em 60 Bom Direita aí Vai para Messejana Entra ali Sai no centro De Messejana Nessa direita aqui E nós Vamos seguir Direto Para mais irmos Ali Para o Cocó Vem sair meu povo Mais um vídeo Para o nosso canal Se você tem simpatia Pelo nosso conteúdo Se inscreve E deixa aquele like Que isso nos fortalece Forte abraço Fiquem com Deus Tudo e bom